Eu vi em muitos lugares aí uma galera ensinando a fazer o Bunny Hop, para quem não sabe o Bunny Hop é uma técnica que você usa para você curar se movendo ao mesmo tempo, porque esse jogo ele é muito rápido, muito dinâmico e às vezes quando você fica parado você está em desvantagem. E o que acontece, eu vi muitos desses Vs de Bunny Hop, mas assim, a maioria deles explicava como é que é no PC e a galera não explicou como é que é no console e é diferente a forma de você fazer no console, eu tentei bastante fazer daquele jeito igual os caras ensinam no PC, mas cara não dá para fazer daquele jeito aqui, aqui tem que ser de outra forma, então já dá um like aí para ajudar na divulgação do vídeo, beleza? Esse vídeo é muito importante, vai ser um vídeo rapidinho também e sem enrolar, só vamos. Então, vocês vão precisar de duas coisas primeiro, certo? Primeira coisa, você vai vir aqui nas configurações, controle, aqui botão de agachar, você vai colocar em manter, isso aqui é o passo mais importante de todos, não tem como você deixar ele em alternar, você precisa deixar ele em manter. A segunda coisa é a disposição dos botões aqui, você tem que colocar em evoluído, para você agachar no R3 e pular no LB, beleza? E se você tiver um controle normal, um controle padrão, se você tiver um scuff, você consegue fazer nos botõezinhos de trás lá, mas isso aqui funciona basicamente da seguinte forma, você vai correr, deslizar, pular depois, certo? Ó, corre, desliza, pula e isso tudo segurando o botão de deslizar e você vai continuar segurando, ó, você não vai soltar mais, ó, sempre segurando. E aí, depois que você cair no chão de novo, você vai ficar pulando, ó, tá vendo? É basicamente assim que funciona, ó, você corre, desliza, pula e aí você fica pulando, várias vezes. Aí tem alguns detalhes aqui, né? Quando você tiver pulando, você vai apertar também o seu, a sua setinha para cima para você começar a rilar, ó. Então você vai fazer assim, ó, tá vendo? Você vem correndo, desliza, pula, segura, aperta para cima e continua pulando, ó. E aí tem um segredo aqui, você não pode ficar com o seu analógico fazendo com ele para frente, ó, se você fizer o analógico para frente, ela vai parar. Então aqui você tem que soltar o analógico, deixa o analógico esquerdo solto e segura só o direito que é o de deslizar, entendeu? Então, ó, vai ficar mais ou menos assim, ó. Olha só a diferença. Ó. Dá para pegar uma distância até boa, quando você aprende a fazer, você consegue ir mais longe, né? Você fica mais... mais confortável em fazer isso aqui. Mas, cara, isso aqui é muito, muito bom, isso aqui vai ajudar muito na gameplay, porque realmente é muito melhor você curar andando do que você curar parado. Ainda mais dependendo do terreno que você tiver, fica até mais fácil de fazer, entendeu? Então, gente, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like para ajudar aí, beleza? E treina essa paradinha aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.